Uma das técnicas de teste que é base para alguém que testa aplicações é, com certeza, a partição de equivalência. Dentro da minha categorização de técnicas sistemáticas versus técnicas empíricas, ela está dentro de uma técnica sistemática. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um passo a passo super definido de o que você precisa fazer para aplicar essa técnica. Só que o que acontece na maioria dos casos? Você, pessoa que testa aplicações, ou você que é dev e que nunca estudou sobre testes bem a fundo, quando passa a estudar, enquanto uma documentação superficial dessa técnica. E aí, na maioria das vezes, você simplesmente fala Ah, ok, não sei fazer, não vou aplicar. Ou, ah, beleza, não entendi muito bem, não cabe dentro do meu contexto. Ou, ah, beleza, é uma técnica, mas, ah, cara, eu testo de outras formas. E aí, você acaba por ignorar completamente essa técnica que é tão importante para o seu dia a dia, como sendo alguém que testa aplicações. Dentro desse vídeo, eu quero te mostrar com um exemplo prático como é que você aplica isso. Mas não de uma maneira para que você passe na certificação. Não, dessa vez é para te explicar de uma maneira que você use no seu dia a dia. Então, vem comigo nessa que vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que a partir de hoje, o seu nome vai ser Partição de Equivalência. Vem comigo. Bem, então vamos lá. A melhor forma de você entender o que é a Partição de Equivalência é eu te mostrar aqui como eu riscaria se eu estivesse no meu dia a dia. Eu pegaria uma folha de papel e riscaria aqui dentro o que é a aplicação da técnica em si. Mas antes da gente partir para a técnica, a gente precisa também entender um pouco mais sobre o que é a Partição de Equivalência. Beleza? Então vamos lá. A Partição de Equivalência é uma técnica utilizada para que você identifique o que testar a partir de requisitos. Aqui especificamente, regras de negócio. Ok? Então a gente tem um foco em regras de negócio. Tem muita gente que se confunde achando que a técnica da Partição de Equivalência precisa ser aplicada em telas. Só que não é isso. Ok? Outras pessoas acreditam que elas têm que ser aplicadas em APIs. Também não é isso. Ela é utilizada para que você aplique em regras de negócio. Ok? E o que é uma regra de negócio? Eu poderia dizer, por exemplo, que uma regra de negócio é você ter uma condição muito específica de um software. Por exemplo, clientes com mais de 10 anos de cadastro. E aqui eu estou falando das pessoas que já estão cadastradas no site da aplicação ou no aplicativo da loja por mais de 10 anos com o cadastro ativo. Eles têm 10% de desconto. Ok? Agora veja. Essa regra de negócio aqui, a gente poderia chamar ela de regra de negócio número 1. Ela é uma regra de negócio que estaria provavelmente junto com outras diversas regras de negócio. Vocês concordam? Poderia estar junto com diversas outras. Mas a gente foi lá, por exemplo, então aqui poderia ter outras várias regras de negócio. Aqui também várias outras regras de negócio. Mas, dentre diversas regras de negócio, essa daqui foi a regra que eu olhei. Ok? Então essa daqui é a regra que está com o meu foco agora. Beleza? E para quem não entendeu, isso daqui é um olho. Beleza? Mas certo é que aqui então está a minha regra de negócio. Eu estou olhando só para essa regra de negócio aqui. Eu ignorei completamente as outras. Esse é mais um ponto que você precisa entender quando você vai aplicar a partição de equivalência. Você não vai olhar para todas as regras de negócio que você possui. Ah, Júlio, mas aqui essa regra de negócio da questão do desconto do usuário aqui na hora da compra, ela é lá do meu épico de compra. Ou ela é do meu módulo de compras. E aí, junto com ela, tem várias outras. Não quer dizer que porque faz parte de um único épico ou por parte de um módulo específico ou de um caso de uso que você tem especificamente que olhar para todas as demais. Não, você vai pegar um pedacinho, uma pequena regra de negócio para você aplicar isso. Então, aqui está a sua regra de negócio. Muitas pessoas já começariam a desenhar em suas cabeças quais são os campos que tem aqui dentro da aplicação que um dia irá codificar essa regra de negócio. Porque, na verdade, é isso. O que as pessoas que desenvolvem a aplicação fazem? Elas vão lá e pegam toda essa regra aqui. Então, elas vão lá e transformam tudo isso em código. E transformando isso daqui em código, gera-se então a tela. E aí, o que a gente geralmente faz é o seguinte. A gente acaba por pegar as técnicas de teste e tentar aplicar aqui como se esse daqui fosse o foco da técnica de partição de equivalência. Não é. O foco da técnica está nas regras de negócio. Então, lembre-se. É isso daqui que gera a regra de negócio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, um dia, mesmo sem o software estar pronto, poderia aplicar essa regra, essa técnica de teste nessa regra de negócio. E isso daqui geraria para você alguns casos de teste. Ok? Casos de teste. E diferente do que as pessoas acreditam por aí, um caso de teste, pela sua natureza em si, o termo, a sua natureza está relacionada ao quê? A você ter dados de entrada que vão ser enviados para um software e esse software aqui vai te trazer uma saída. Então, o que a técnica partição de equivalência te faz? Te faz você identificar quais são as combinações de dados de entrada que a gente vai fornecer para o sistema e o sistema, então, vai te dar uma saída. É isso que a partição de equivalência te dá. Ok? Só que você faz esses casos de teste mesmo antes da tela existir. A tela pode nem existir ainda. E você está lá, então, aplicando a técnica partição de equivalência na sua regra de negócio, ela revelando os casos de teste. E os casos de teste lá, depois, quando o software estiver pronto, ok? Quando o software estiver pronto, você ir lá, então, e conseguir exercitá-lo de modo que você teste ele. Bacana isso, né? Só que o que acontece aqui nesse meio de caminho? Volto a dizer, quando geralmente você está aprendendo sobre a técnica partição de equivalência, você não está vendo nada disso aqui que eu estou te falando. Você está vendo uma única tela, um único trechinho de texto lá com um parágrafo te falando o que é a partição de equivalência. Você fala, olha para aquilo e fala, cara, isso não me serve, não me serve de nada. Então, você vai lá e esquece disso. Agora, vamos focar aqui porque agora você vai entender de uma vez por todas como é que você usa esse troço. Beleza? Vamos nessa. Quando você quer utilizar a partição de equivalência, o que você quer? Você quer identificar faixas de valores para entradas. Então, olha só. Se a gente for olhar para todo esse desenho aqui, onde está o nosso foco? Está aqui, ó. Entradas. O que a gente quer com a partição de equivalência? Queremos encontrar quais são as entradas que eu preciso dar para o meu software. Então, partição de equivalência está relacionada à regra de negócio e olhando especificamente para os dados de entrada. Daí eu te pergunto, dado essa regra de negócio aqui, quais são as entradas que você vê para essa regra de negócio especificamente? Quando a gente pensa em entradas, é o que você ou o seu cliente vai ter que fornecer ao software para que ele consiga processar essa informação aqui. Então, pensa um pouco. Clientes com mais de 10 anos de cadastro têm 10% de desconto. Vou ler de novo. Clientes com mais de 10 anos de cadastro têm 10% de desconto. Beleza? Eu quero que você leia aí. Se você ainda não entendeu bem o requisito, aperta aqui então o pause, certo? E reflete sobre isso. Refletiu? Agora você tem que pensar assim. O que é que é informado para o software para que ele então classifique se aquela determinada pessoa possui ou não os 10% de desconto? Porque 10% de desconto é o que? É saída. É o software que define isso daqui. Então agora a gente não está nem falando de teste. A gente está falando sobre identificação do que é entrada e do que é saída. 10% de desconto? Quem que foi que pensou se dá ou não o desconto? Foi o software. Ok? Então o software te deu isso. Beleza? Agora, o que a gente deu de entrada para o software para que ele então falasse isso para a gente? Que é 10% de desconto. A gente deu para ele um cliente com mais de 10 anos. Um cliente com mais de 10 anos. Então a gente deu um cliente com mais de 10 anos, ele foi lá e falou assim, beleza, 10% de desconto para você. Ok? Então é isso. Cliente com mais de 10 anos. Então, isso daqui é o que a gente estava procurando. Isso daqui é a entrada. Então, está aqui. Entrada era o que a gente procurava. Então, perceba. Antes de você usar a técnica de partição de equivalência, você tem que ir lá e ler a regra de negócio e entender que existe uma entrada. Essa daqui é a entrada. Beleza? Entendeu a entrada? Agora sim você pode aplicar a técnica de partição de equivalência. Ok? Lembre-se que a entrada é aqui clientes com mais de 10 anos de cadastro. Ok? Perfeito. Então vamos lá. O que você tem que pensar aqui agora? Você tem que pensar em qual é aqui a variável que representa aquela questão do cliente com mais do que 10 anos de clientela, de cadastro. Ok? Então o que eu faço? Eu venho aqui e escrevo um nome para uma variável qualquer. Vou chamar de cliente data cadastro. Ok? Essa vai ser a minha variável. Ok? E toda vez que você risca uma variável, primeiro, esse nome aqui. Quem foi que deu esse nome aqui? Foi o Júlio. Foi eu que dei esse nome. Ok? Não quer dizer que era o nome do campo, o nome do campo na tabela. Não. Por quê? Porque na regra de negócio, você lembra? Não tinha nada falando de campo, nem coisa nenhuma relacionada a isso. Eu criei isso daqui agora, para representar para mim o que é aquele universo dos meus clientes com mais do que 10 anos. Ok? Segunda coisa que você vai fazer, você vai riscar aqui uma linha horizontal. Essa linha horizontal vai te ajudar a dividir o que a gente chama de partição de equivalência de partição. Ok? Então a partição nada mais é do que uma faixa de valores. E aí o que eu faço? Eu risco essa linha aqui e coloco uma linha vertical no centro. Essa daqui é a minha divisão. Minha divisão das partições. Ok? Eu sempre coloco esse tracinho no meio aqui. Por quê? Porque eu sei que a maioria das variáveis tem pelo menos duas possibilidades. Essa daqui é a possibilidade número 1 e essa número 2. Pelo menos duas. Não quer dizer que ela só tem duas. Ok? E aí eu volto e penso na minha regra de negócios que dizia clientes com mais do que 10 anos de cadastro. Possuem 10% de desconto. Então o que eu faço? Eu venho aqui do lado direito. Vamos dizer que aqui tinha uma linha imaginária. Do lado direito aqui desse meu tracinho vertical. Eu venho aqui e coloco assim. Mais maior do que 10. Ok? Maior do que 10. E aqui no maior do que 10 eu coloco o que se espera do maior do que 10. Eu falo espera-se que essa pessoa tenha 10%. E aí o que acontece? No requisito não tem nada escrito sobre o que acontece com as demais pessoas. Só que eu sei que as demais pessoas são as pessoas que são menores ou igual a 10 anos de cadastro. Ok? E aí como isso daqui não está menor ou igual que 10 anos. Não está escrito lá dentro da regra de negócio. O que eu faço? Eu vou lá e converso com o PO. Ou converso com o analista de negócios. Que são as pessoas que tem o conhecimento sobre o que tem que acontecer com esse menor ou igual que 10 aqui. E aí eu vou lá e falo. Olha, mas beleza. Maior do que 10 eu sei que tem que dar 10% de desconto. Mas o que acontece com as pessoas que são menores ou iguais há 10 anos? E aí talvez lá o analista de negócios ou o PO fala. Ah caramba, eu esqueci de descrever isso lá no meu épico. Ou nos documentos que estão relacionados a ele. Ou lá no meu caso de uso. Ou lá no meu diagrama de seja lá o que. Eu esqueci de colocar isso. Mas olha Júlio, que bom que você lembrou. Porque para quem tem menor ou igual a 10, mais maior ou igual a 5 anos. Estão entendendo? Então a pessoa tem que ter ali no mínimo 5 anos. E no máximo 10 anos. Entendeu? Então para essas pessoas eu quero dar um desconto de 5%. Então o que eu faço? Eu risco mais uma linhazinha aqui vertical. E coloco que é menor ou igual a 10, mas também é maior ou igual a 5. Ou seja, pessoas que estão entre 5 e 10 anos. Elas ganham 5%. E aí eu falo. Ah beleza, então quer dizer que o resto não tem desconto. É isso? E aí o analista de negócios junto com o PO vai lá e fala. Exatamente Júlio. Então eu venho aqui e falo que todo mundo que for menor do que 5, ok? Tem aqui 0% de desconto. Entendeu para que serve a partição de equivalência? Serve para você conseguir particionar aqui essa linha horizontal gigantesca aqui. Para que você consiga identificar os valores. E ela não serve só para você mapear. Ela serve também para você perguntar. Por exemplo, se eu não tivesse riscado e perguntado, a gente não conseguiria chegar nesses outros 2 valores aqui. A gente chegaria provavelmente só no menor ou igual a 10. E só lá na frente que alguém iria lembrar. Ah gente, mas eu queria dar desconto também para quem tem 5 anos. E aí já seria tarde demais. Talvez o software já tivesse sido desenvolvido, ok? Agora, para quem testa, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, depois de ter mapeado essas 3 possibilidades, e colocar, escolher um valor, eleger um valor qualquer que exista aqui dentro de cada uma, em cada um desses espaços, ok? Por quê? Porque maior do que 10 foi algo que a gente fez, só que ela não está estrito, não está específico. Então, eu, Júlio, pego aqui essa aplicação da partição de equivalência, e eu venho aqui e posso escolher um número qualquer. Por exemplo, eu escolho um número aqui 12 anos. Outra pessoa vem, usa esse mesmo projeto de design de caso de teste aqui, que é a partição de equivalência, e vai lá e escolhe outro número. Escolhe o número 15, entendeu? Agora, se eu venho aqui e dou um número fixo, fica mais fácil, ok? Isso aqui é o que a gente chama de qual é o dado de entrada para testar essa regra de negócio, que é a nossa RN1, ok? Lembre-se que a gente tinha várias outras regras de negócio. E não necessariamente estavam relacionadas apenas à data de cadastro, talvez estivesse relacionado a outras coisas, mas aqui a gente pegou só essa, de uma apenas, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e eu, Júlio, vou eleger um número. Eu vou falar assim, olha, é qualquer número maior que 10, certo? Só que eu quero que a entrada aqui seja um número 12, tá? Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a entrada é 12 e que a saída, então, esperada é 10%. Eu venho aqui e elejo o outro número. Eu falo, aqui é o seguinte, eu quero que nesse nosso teste aqui a entrada seja 7 e a saída, então, vai ser 5%, ok? E nessa daqui, eu vou eleger aqui um número qualquer, então, eu falo que a entrada vai ser 2, então, eu falo que a saída vai ser 0%. É isso, ok? Esse daqui, ó, esse grupinho aqui de combinações de entrada e saída é o meu caso de teste número 1. Esse daqui, ó, que é outro grupinho de entrada e saída é o meu caso de teste número 2. Esse daqui, que é um outro grupinho, é o meu caso de teste número 3. Aí, eu falo para você, cara, não importa se você está no ágil, se você está no tradicional, se você está num go horse da vida que não usa nenhum e no outro, se você está no cascajo, pouco importa. Isso daqui é uma técnica de teste. Onde tiver regra de negócio, vai ter isso daqui, ok? Agora, vai a dica para você, tá bom? Tem gente que pensa assim, Ah, não, ó, eu tenho lá uma tela, ok? E essa tela aqui, ela é uma tela de, sei lá, venda de produtos. Beleza? E aí, essa tela, ela é bem simples, Júlio. Ela tem aqui, ó, uma combo box, ok? Que aqui dentro dessa combo box, ela tem aqui nomes de clientes. E ela tem também aqui, ó, a data de cadastro dos clientes. Data de cadastro dos clientes, beleza? E aqui, Júlio, tem lá os nomes dos clientes e as datas de cadastro. Isso daqui tem 100 possibilidades, tem 100 registros aqui, ok? E aí, Júlio, depois que eu escolhi aqui o nome de alguém, por exemplo, Júlio de Lima, ok? Escolhi o nome do cliente, eu venho aqui e falo, tem aqui um botão aqui chamado comprar, ok? Então, a pessoa vem aqui e ela vê esse campo aqui, ela vê esse campo, e ela lembra na hora lá do data do cadastro do cliente. Na hora, ela lembra disso. E ela lembra na hora de partição de equivalência. E aí, ela mistura as coisas. Ela pensa, ah, tem um campo. O campo é a mesma coisa da variável lá da partição de equivalência data cadastro. Quer saber? É a mesma coisa. Então, vou fazer aqui. Aí, a pessoa traça, assim, uma linha horizontal e chama lá de data cadastro do cliente, né? Igual a gente tinha chamado antes. E aí, a pessoa vai lá e ela começa a traçar aqui, ó, um monte de linhas verticais. Por quê? Porque ela veio aqui, ó, sem registros. Então, ela começa a colocar aqui, ó, um monte de coisa. Maior que 10, maior que 9, maior que 8, maior que 7, sabe? E menor que, né? Maior que, menor que 7,5, sabe? Começa a colocar isso aqui, achando o quê? Que a partição de equivalência se aplica a telas. Mas, como eu disse pra vocês, vocês já estão espertos. Não se aplica a telas. Se aplica a regra de negócio. E regras de negócio não são telas. Beleza? Quando você aplicar a partição de equivalência em telas, esquece. Nesse momento, você cometeu um erro. Que é um erro que vai fazer com que você crie tanto teste, tanto teste, tanto teste, que você fala assim, quer saber? Partição de equivalência não é pra mim. E aí, você desiste dela. Por quê? Porque você pensou da forma errada. Entendeu? Então, quando for pensar em partição de equivalências, lembre-se, a gente está falando de regras de negócio. Ela é uma técnica que te ajuda a você pensar em perguntas pra ajudar as pessoas. Ela serve pra que você possa encontrar faixas de valores. Ok? Faixas de valores. Ela serve também pra que você consiga identificar quantidade de casos de teste a serem testados para uma regra de negócio. Beleza? E ela, definitivamente, não serve para telas. Se você lembrar disso daqui, você vai conseguir ir muito longe. Ok? Então, está aqui pra você como utilizar a nossa cara partição de equivalência. Ela também é chamada de classes de equivalência, às vezes, mas é a mesma coisa. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no botão like. Ok? Também não se esqueça de se inscrever. E também de compartilhar isso daqui com um amiguinho. Pra que ele ou ela também consiga entender melhor como utilizar a partição de equivalência. Beleza? Muito sucesso pra você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.